Muito bem pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e a mais um vídeo informativo. Eu sou a Zana Caroline, quero desejar um excelente dia aí para todos vocês, que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família. Então gente, trago notícias excelentes aqui sobre a prorrogação do auxílio emergencial em três municípios. Isso mesmo, três municípios aí dos estados estão para prorrogar o auxílio emergencial por mais alguns meses. Inclusive, uma cidade já está confirmada, tá bom gente? Então vou estar passando aqui para vocês essas informações, mas antes eu já peço a você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative também aí o sininho de notificações e não esquece de deixar o like aí no vídeo que é muito importante. Pois é gente, como o governo federal decidiu não prorrogar o auxílio emergencial, né? Então alguns municípios estão se mobilizando, ou seja, alguns prefeitos estão concedendo um auxílio para ajudar a população durante aí esse período de enfrentamento à pandemia. A primeira cidade é a cidade de São Paulo, né? Onde o prefeito reeleito ali, Bruno Covas, ele vai se reunir com a sua equipe econômica ainda essa semana para estender o pagamento do auxílio emergencial por mais três meses. Então serão mais três parcelas aí no valor de R$100,00 que serão pagas no município de São Paulo, tá bom gente? Então seria muito bom que mais prefeitos tomassem aí essa iniciativa, né? Então já está praticamente confirmado, o que falta é o prefeito aí Bruno Covas se reunir com a sua equipe econômica para estar agilizando aí o processo do pagamento por mais três parcelas no valor de R$100,00 aos moradores da cidade de São Paulo. A próxima cidade aí também que está para conceder esse auxílio é a cidade de Belém do Pará, onde o prefeito eleito aí Edmilson Rodrigues também vai cumprir com uma promessa de campanha, né? E através de um projeto que já foi enviado para a Câmara dos Vereadores, ele pretende pagar um auxílio extra no valor de R$450,00 para as famílias que se encontram em situação de extrema pobreza. Então esse valor aí será de R$450,00 para os moradores ali de Belém do Pará. Então gente, a próxima cidade aí que já está confirmada a prorrogação do auxílio emergencial até março, já foi confirmado, é na cidade de Salvador, Bahia, onde o prefeito eleito ali Bruno Reis, ele garantiu ali o pagamento por mais três meses, né? Então essas pessoas aí que moram na cidade de Salvador terão um valor de R$270,00 por mais três meses durante o período de janeiro, fevereiro e março. Então com certeza esse auxílio vai ajudar bastante pessoas, seria muito importante que mais prefeitos, né? Mais governadores também pudessem se sensibilizar com essa situação e estender o pagamento aí para essas pessoas que estão precisando desse auxílio para poder amenizar um pouquinho o impacto aí dessa pandemia, né gente? Então qualquer outra nova informação eu vou estar trazendo aqui para vocês no canal, então fiquem ligados, porque se mais algum município ou também algum estado aí se sensibilizar também e prorrogar o auxílio, eu vou estar passando aqui para vocês em primeira mão, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço aí para todos vocês e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.